Obrigado, Antônio, para mim é muito, muito alegre, o coração da gente está leve, a alma está leve por esse momento, de renovar um compromisso para seguir fazendo algo que eu gosto muito, que é trabalhar para ajudar a melhorar a vida das pessoas. A política me proporciona isso e a Assembleia lida a essas condições. Meu coração está muito grave e eu quero dividir esse momento com todas aquelas pessoas, inclusive com vocês da imprensa, que caminharam junto conosco essa trajetória. Estou muito feliz, muito motivado e vou me esforçar ao máximo para que esse mandato seja ainda melhor do que o outro. Esse é o meu desafio pessoal. Primeiro, nós temos um grande desafio que é cumprir as obras que estão em andamento no subestado. Segundo, uma das minhas prioridades é trabalhar muito para que o catarinense não precise mais esperar para fazer cirurgia. Tenho trabalhado junto com o governador Jorginho, que tem a Saneca, a secretária Carme também. Já coloquei uma emenda de mais de 100 milhões no orçamento para ajudar, para tirar as pessoas do sofrimento. Vamos limitar muito na área da saúde, da agricultura e da recuperação da infraestrutura do sul de Santa Catarina. Música 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 Música